Pode ir buscar as coisas Que não consegui levar Deixei a entrada liberada A chave o seu manuel vai te entregar Não demora, vai Em minha hora eu vou chegar Não demora, vai A minha saudade não vai aguentar Se eu chegar aí eu não te deixo embora Se a gente se encontrar cê sabe que tem volta Não, ainda não acabou Confessa que veio buscar o meu amor Se eu chegar aí eu não te deixo embora Se a gente se encontrar cê sabe que tem volta Escuta o que eu vou te propor Espera aí porque na sua mala não me cabe amor Na sua mala não me cabe amor Não demora, vai Em meia hora eu vou chegar Não demora, vai A minha saudade não vai aguentar Se eu chegar aí eu não te deixo embora Se a gente se encontrar cê sabe que tem volta Confessa que veio buscar o meu amor Confessa que veio buscar o meu amor Se eu chegar aí eu não te deixo embora Se a gente se encontrar cê sabe que tem volta Escuta o meu amor Escuta o que eu vou te propor Espera aí porque na sua mala não me cabe amor Na sua mala não me cabe amor Na sua mala não me cabe amor E aí Então E aí E aí E aí E aí Obrigado.